Se você pudesse escolher um poder, qual seria? O aquisitivo. O executivo, o legislativo e o aquisitivo. Ah, eu achei que era poder de super-herói. Eu também achei, tipo, ficar invisível. O Brasil tá precisando de poder aquisitivo. Ficar invisível pra fugir do cobrador, né? Sabe como eu sei que o meu poder aquisitivo tá baixo? Quando eu peço pra minha diarista ir ao mercadinho, passo o dinheiro e ela responde. Ah, Simão, 500 não dá mais. Meu Deus do céu, né? Os líderes estão cada vez mais difíceis, né? Uma nota de 20. Sim, aí você dá no dia seguinte. Ah, Simão, 600 não dá mais. O Simão tava contando aqui que eu lembrei que alguns anos atrás, numa Black Friday, eu comprei uma TV fininha, de pendurar. Nessa Black Friday eu fui na farmácia aproveitar a promoção de escova de dente. É. Verdade. Expectativa e realidade. História real. Ô, Simão, e o vinho do Bolsonaro? Menino. Bem, me mandaram, por exemplo, o vinho do Bolsonaro. É, Aristides Confidencial Malbec 2011. Com pequenas notas de casera. É pro bolso afogar as mágoas. É, reservado. No Aristides Confidencial. Na boquinha da garrafa. É, ihu! Na boquinha da garrafa do Aristides. O FH teria algo a comentar a respeito, Simão? Como? O FHC teria algo a comentar a respeito? Sim. Aristides? Se Aristides virou obsessão nacional. Impressiona. E ninguém sabe quem é. Quem é esse cara? Ô, Simão. E o Bolsonaro, no meio dessa confusão toda, né? Filiou-se ao PL. Breaking news. Boemba, boemba. Bolsonaro entra no PL e presta juramento de infidelidade partidária. É. É o casamento. É o nono partido. Pré-requisito, gente. É. É verdade. Ano que vem, ele arruma outro. Rodado, né? Dá um chifre nesse PL. A noivinha do Valdemar. Mas é o nono partido mesmo, né? É. É o nono partido. Isso se chama infidelidade partidária. É. Mas cada vez. Ele usa a metáfora do casamento. O Flávio cometeu uma gaffe, não foi? Uma. O Flávio cometeu várias. Sério. Ele foi lá e chamou o Lula de ex-presidiário ao lado do Valdemar, que ainda é um presidiário. Que tá em liberdade, mas é um condenado. E em vez de vacinado, ele falou odiado. É. E em vez de vacinado, a população indígena odiada e o Valdemar com aquela cara de paisagem. Ah, mas pra eles odiado e vacinado é a mesma coisa. É. É verdade. Agora, você sabe qual é a definição de fidelidade partidária? Qual? Um deputado não pode transar com a amante de outro deputado do mesmo partido. Deve ser isso mesmo. Explodiu minha cabeça aqui. Qual? Ô, Simão, já saiu música do Giga? Sim, o Giga mandou pra nós uma musiquinha intitulada A Noivinha do Centrão. Todo mundo pegando carona no Aristides, né? Tem potencial, hein? Sim, não, é obsessão nacional. Vamos lá, então? Me diga. Vamos. É ou não é, piada de capitão, a noivinha do Aristides casou hoje com Centrão. É ou não é, piada de capitão, a noivinha do Aristides casou hoje com Centrão. Foi o seu nono casamento, teve até bom dia especial, mas não lhe sai do pensamento. Aquele instrutor de arte marcial. Aquele instrutor de arte marcial. Aquele instrutor de arte marcial. Ninguém conseguiria fazer uma letra ao estilo Giga Montego. Jamais. Só ele. Ele tem um ritmo e uma rema absurda. Absurda, uma métrica que é só dele, né? É química, né, gente? É química. A noivinha do Centrão. Está muito à frente do seu nome. Essa noivinha, viu? É por isso que eu não pego, né? Ô, Simão. Ô, Simão. E tem novidade na Faria Lima? Tem, menino. Você não viu, não? Não. Eu te mandei a foto aí. Ah, é? Cadê? Está aqui. Tem um lambe na Faria Lima. Lambe? Escrito Naufragedes. Ah, o lambe, lambe. Olha. É um lambe, lambe. É que botaram na Faria Lima. Naufragedes. Caramba, é um painel gigantesco. Nossa. Com ele do lado e o bozo do outro. Naufragedes. Toma carinho. Então, o Naufragedes, ele é o tocador de violino do Titanic. Bom, a gente que não é bobo... O Titanic afundando, ele... O Brasil afundando, ele... E ele afundando em V, né? E a gente que não é bobo nem nada, então, para o Salva Vidas e Asta Manhã, né, Presidente? Ah, Asta Manhã, né? Beijo. E até bom dia especial. Mas não lhe sai do pensamento. Aquele instrutor de arte marcial. 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 Oi! Aquele instrutor de arte marcial. Obrigado.